Se liga rapaziada, tô aqui pra mais uma vez fazer um vídeo aqui né Não, tô fazendo a intro, não tô fazendo o vídeo, mas eu sou muito boa Segue e liga Textura do Homem-Aranha que eu tô usando aí, beleza? Não é permitido a textura no Free Fire, lembrando, não é conseguir ninguém usar, beleza? Tô usando aí só pra mostrar pra vocês como é que seria, né? Se vocês vão curtir ou se vocês não vão curtir Se você curtir, meu parceiro, se você curtir Deixa o likezão aí, que eu vou tirar um print Vou mandar pra galera, eu vou falar Aqui ó, a galera curtiu Fazer uma parceria aí com o Homem-Aranha, pelo amor de Deus, na moral Nós vai curtir, nós vai amar, nós vai jogar mais Nós vai todo mundo comprar essa skin aí Vocês vão ganhar dinheiro, então é isso Tá muito bem, rapaziada Se inscreve no canal Bora pegar 2 milhões de inscritos, meu Deus Eu tô muito ansioso, tô pegando 2 milhões Compartilha com os amigos Fala assim pro teu amigo Será que o cara fez a skin do Homem-Aranha, mano? Ficou top, mano Escreve o canal dele aí Cafinha, o trem, o louco, o trem balo Mais gostoso, mais bonito, mais safado Não, safado, eu não sou não, eu sou de rapaz Tá muito, é nóis, me segue no Instagram Carroajeste com a cara É Me segue no Instagram Carroajeste com a cara no final, beleza? E ó, gostou da skin? Deixa o like, é nóis Ih, fica com o vídeo aí E rapaziada, tô com a trava do ronda aqui, ó Eita, tô olhando pra cá, sendo que minha câmera tá aqui Qual a textura do Homem-Aranha? Tá bem doido aqui, ó Não recomendo ninguém usar, tá? É só pra vocês verem Vai ser o seguinte A quantidade de likes bater aí Se bater muito like, eu vou pegar Vou tirar o pit, vou mandar lá pra Garena, né? Eu posso tomar o bão, mas eu vou mandar pra Garena Eu vou falar aqui, ó Pessoal curtiu Tenta fazer a parceria com o Homem-Aranha Pra trazer a skin no Homem-Aranha aí Então deixa muito like Compartilha com o teu amigo Fala pra deixar o like também E bora todo mundo deixar o like aí E fazer os caras trazer a skin aqui pro Free Fire, mano Se trazer a skin do super-horói vai ser bom demais Então vamos Pera aqui, eu tô com as lendas aqui, ó Poderoso, o imitador e o Krauser aqui Fala aí, troca E aí, seus putos? Opa, e aí? Imitador, ele imita várias coisas, troca Imita aí algumas coisas aí, imitador Pra você mostrar que tá a lenda Ai, morre isso Eu sou o Rei Júnior Prazer, pessoal Tô aqui no vídeo do carro Eu acredito nisso Meu prazer, jovem, senhores Tu pode alimentar aqui, mandando o chão Cê é doido O cara, o cara Muito igualzinho mesmo Não comprava mais não, tá? Bora ficar andando assim Igual o doente aqui, assim Aí dá, tira pro chão Ah, bora deixar Bora deixar as caras no suspense Bora ficar aqui atrás Aqui, ó Cheguei todo mundo Tá todo mundo juntinho aqui, assim, ó Eu sou o poderoso aranha Poderoso aranha Cafaranha, cafaranha Tanto but Com barana Tá fingindo ser boot aqui, troca A gente não pode matar Eles vão fazer 3x0 Depois nós vai acabar com a vida deles Ó, o cara Eita, os caras tem cara de ser bom, hein Camisa de time angelical Movimentação insana Rapaz, nós vai tomar 4x0, rapaziada Olha o que eu tô falando, hein Isso aqui vai dar uma merda, lá Ô, isso aqui é a minha primeira partida Vocês aqueceram antes de entrar aqui? Que nada Não Conheci nada Ai, tô lascado, tô lascado Eu não quero morrer ainda Eu quero procurar ele Ai, tá dando tiro Que isso? Me cura Tá curando Ih, não, corre pra cá não Ah, cara Oh, ligão Toma, toma Vai, poderoso Eu vou matar ele do peito, pi É, sou insano Boa, boa Ô, bora ficar flanqueando muito não Que os caras vão achar que nós é bom É verdade, é verdade Pode, a gente tem que achar que é ruim É, nós fica só andando Sem movimentar nem nada Acho que aquele cara ali Que tava com a cabeça de ti Matou meu tio bem Comprou uma Comprou uma tampa só aí Pra não enganar nós, cara Uma tampa só não Calma essa arma aqui Vamos Boa, boa Esse aí manja dos bagulhos É, eu esqueci o nome da arma Como é que tu consegue esquecer a arma mais apelona do Free Fire? Mano, eu tava no Nordeste, tá ligado? Esqueci de tudo No Nordeste, tá ligado, paiinho? Mano, eu vou dar só o peito porque eu sou insano Vai, bota a cara aí Não usa o shift não, rapaziada Vai, 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 mané Eu matei o cara sem querer, mané Fizei o Cristiano Ronaldo Vou dar só o peito porque eu sou insano Deitado, deitado Estou curando, estou curando Os caras lá são ruins também, mané Acho que é, aqui o cara aqui É, o cara aqui O cara aqui, mano O cara aqui, um desgraça Tio nove, porra, tio nove Como é que tu dá um mole desse, tio nove? Tio nove aí tá meio diferente Vou pegar o desejo de dar só no peito Vou pegar o P90 e bugar a mira, irmão Peguei, ó, ó Tô aqui mais baratinha Bora todo mundo aqui por baixo, rapaziada Vai por baixo, então Não é pra correr, não, cara Você tá correndo por quê? Para de correr, pô É assim, ó Só no passinho, mano Só no passinho Lança a teia, lança a teia Isso aí, ó Vou só no peito assim, ó Toma, 90 Pera aqui, ó O cara aqui Derruba não, derruba não Caralho, mané Nossa O cara é próprio aí, mano É que foi só no peito Olha o cara aqui, mano Olha o cara Toma, 52 Toma, 50 de novo Eu vou curar meu amigo Vou curar meu amigo Toma de novo, do peito Toma aí Não mata não, não mata não Ah, não, pô Eu atirei esse aqui Eu derrubei o lá, cara Então, ó Aí Esse dedão aí, que é isso? Eu matei o cara Nossa, mano Vocês estão deixando o cara miado, tá? Para com isso Mas é ele que tá atindo na gente aí, pô Aqui Dá um carinho Isso é ruim, mano Eu vou mandar um emote Vou mandar um emote Vai, me faz 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 Tá bom Caralho, esse corte é insano Esse corte é bom, esse corte é bom, rapaziada Agora ele tá fudindo, tropa Tá lascado Vamos que vamos, vamos que vamos Já comprei Ó, o pau vai cantar Vou tacar a teia na cara dele Vou puxar o capa Vamos que vamos Ih, rapaz Tampou minha caminha Eita Tá bom, bora que vamos Vamos que vamos Ó o Homem-Aranha, tropa Bora todo mundo usa aqui o Homem-Aranha Bora subir rapidão Ativa o Cristiano Eita, danada Eita, vamos nem entender nada Vamos nem entender nada Cadê, cadê? Cara, todo mundo lá Eita, eita, eita Essa granada é tua Pega aí, cachorro Quase que eu derrotei Quase que eu derrotei Deitei Ravacei o capa Deitei Outro Outro tá aqui Tá sem vida aqui Boa, eita, danadinho Já foi Manda emoji, manda emoji, tropa Rapaz, tá aqui uma bomba de T ali Que explodiu o feitudo E agarrou o cara ali, cê viu? Vou dar ele, ó Vou dar ele os 150 Aí vocês matam Já é, tropa? Não, minha taxa de cabo vai pra onde? Rapaz, aqui É só dar o capa aí Primeiro tiro o capa, tropa Ai, não tem como, pô Eu não sou, eu não sou pro player Preciso dar uns dois feitos pra depois que tá É, é Eu vou de desastre também pra dar um capa maliculoso Malévoloso Malévola Bora Bora que eu vou matar o cara de areia, tropa Aquele vilão, o Venom O doente verde, de lado O doente verde O doente verde O que 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 nós, cara? Opa, tô indo, tô indo Tem dois aqui? Aonde, aonde, aonde? Aonde, aonde? Tá aí, tá aí Calma aí, calma aí Que isso? Caramba, é o esquadro Ah, prazer morrer o feio Feio um, tropa Deu bem um Tem um cara aqui, socorro Vou voar, vou voar Voltei Caralho Ah, tô lagando, tô lagando, tô lagando, tropa Boa, boa Vou mirar, vou mirar Vai Vai Vou quebrar Quebra de boa É Ah, o poderoso tá matando todos É, eu sou insano, maluco Eu só tenho aqui os vagabundos aqui, toda a cara Rapaz, mané Mas o poderoso tá bem insano, tropa Agora eu vou fazer o seguinte Vou comprar isso aqui Bora, bora Quando não é pra matar, você mata Quando não é pra matar, você não mata Aí, ó Fala pra ele Aí, crawl Se defenda, se defenda É só criar sal. Ah não, ah não, chamou x1, rapaz. Ah é? Se liga assim. Tomou 150 aqui, ó. Tomou 150, 2, 2, tomou 150. A gente tá tudo aí. Vai passar aqui do lado daqui, vai tomar, vai tomar. Passa aí, otário. Passa aí, otário. Olha lá. Tomou 150 aí, ó. Tomou 150, mais um. Errou! Vai, 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 trapa, vai, trapa. Vai, trapa, tá todo mundo com menos... Tá todo mundo com menos 150, rapaziada, vai! Matei um. Matei um. Matei outro. Matei dois, bota só o... Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Calou a parede. Vai, miserável, toma. Tá aqui do lado, tá aqui do lado, tá aqui do lado, tá aqui do lado, tá aqui do lado. Correu! Boa! Vai, 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 vai do bandeirão. Ah, até lupar aí, tropa, até lupar aí. Não, calma aí, calma aí. Agora não vamos rushar, não. Vamos rushar, não. Não, não, não. Bora ficar escondido, vamos ficar escondido. Os caras vão ficar meio doidos. Eles vão pensar, tipo assim... Carai, mano, esses caras são tão aonde. Aí vão ficar nervoso. Até o final eles vão estar em choque no final da partida. Aí nós vai sair do meio de alguma... Sei lá, nós vai sair de algum bagulho e nós vai matar todo mundo. Tá entrando no mundo pra cá. Chega aqui, chega aqui, ó. Não, marca daqui, marca daqui, não. Não aparece não, marca daqui assim, ó. Tá aqui, marca daqui. Vai, ó, o Krause. Aí. O otário poder... Não, poder... Oh. Deitar a cachorra. Todo mundo aqui? Não se mexe não, troca. Troca. Troca, olha. Troca. Tô igual o poderoso, pra raspar. Eu queria saber como é que faz pra raspar a minha live. É raspar, mas não. É raspar. Como raspar nas lives. Aí chega o Mizra me fala. É com a máquina no caixinho, raspa com a tiscavada. É, é cabeludo a live dele. Com o Pris separador de pilos. Os caras tão em choque, troca. Eles tão andando pra lá e pra cá, perguntando onde que tá esses caras. Nós é ninja, nós é homem-aranha, pô. Nós vai daí tacar a cara dele, dar um tiro na cara... Ó, aqui em cima, aqui, 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 aqui. Aqui, aqui, em cima, aqui. Vai, pula aí, pula aí. Quando pular, nós mete bala, hein. Sim, sim. É. Será que vira o nóis? Não sei, acho que não. Bora, vamos ter que ir, vamos ter que ir, vem. Todo mundo. Tá me travando, maluco. Boa, boa. Já foi um, vai, vai. Mete bala, mete bala, mete bala. Deitei outro, deitei outro, vai. Todo mundo, olha o outro lá, toma. Tomou capa, tomou capa. Capa de 20. Olha o outro aí. Dentro do Homem-Eranha aí, ó. É. Vai, é. Ah, mas, rapaz, quem tá aqui sou eu, rapaz. Pega a visão que é o Homem-Aranha, pô. É o Homem-Aranha trem louco, rapaz. Tá ligado? Deixa o like, deixa o like, tropa. Ih, compartilha com os amigos lá, tropa. Aí, ó. Vocês querem ou não querem a skin do Homem-Aranha? Comenta aí. Seria bom, gente. Comenta aí embaixo, aí. Deixa o like pra entender o que vocês querem. Que eu vou mandar pra galera lá. Quanto o like tiver aí. Bora bater muito like aí, tá ligado? Ó, próxima skin vou trazer do Batman e do Super-Homem. Tamo junto. É nóis. Um beijo, tropa. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.